O consumidor está muito mais exigente hoje no atendimento. Por que investir numa plataforma Omnichannel? Então, a plataforma Omnichannel, ela responde a uma demanda de inovação das empresas e também para dar essa resposta para o consumidor final, que está cada vez mais exigente, como você falou. Ele tem acesso a redes sociais, ele tem acesso a muita informação o tempo inteiro. Então, é uma plataforma que permite que o cliente, independente do canal que ele está se contactando com a nossa empresa, se relacionando, a gente consegue ter uma visão holística do cliente e das respostas. Então, se você está, de repente, cai a chamada ou está no meio do chat, isso quebra a sessão, a gente tem como recuperar, independente se ele está no telefone, depois ele vai, manda um e-mail, eu sei o que ele falou, até onde foi, e quais foram os canais que ele se relacionou com a minha empresa. Então, isso, além de melhorar o atendimento, vai permitir que as empresas gerem mais negócios. É uma mudança nesse conceito de call center que a gente tem hoje? Ah, seguramente, porque não é só call center. Então, a gente está falando de uma plataforma de relacionamento, não é só telefone, a gente faz muito mais que isso. Quem está usando essa solução, Omni-Chain da Embratel, Gênesis? Você já tem cliente, já tem prova de conceito? Sim, essa já é uma parceria de sucesso, a gente já tem alguns clientes utilizando em diferentes indústrias, inclusive no segmento financeiro, e é uma plataforma para atingir todas as verticais. Todos os clientes hoje, todas as indústrias, ele tem necessidade dessa comunicação e relacionamento com o seu cliente final. E a gente consegue atender todos os públicos e todos os segmentos de empresas, de empresas menores até grandes corporações.